Salve, salve, rapaziada, eu sou o Alemão, você está no canal Quilometrados e esse aqui é o MySummerCard. Brothers, como prometido, eu fui fazer as missões, porém a vovó apareceu aqui de novo, acabei de ir lá, né, porque a mesma missão foi a missão de levar salsicha, açúcar e leite pra ela, né. Então, rapaziada, é o seguinte, né, mano, eu fui fazer a missão aqui também do cara das madeiras, porém aconteceu um acidente trágico no caminho, rapaziada, eu me distraí, eu me distraí aqui com os negócios aqui do meu lado e acabei jogando a carreta do trator, velho, no rio, mano, passando pela ponte. Então, mano, o que acontece? Eu vou ter que dar um jeito de pegar aquela carreta, mano, só não sei como ainda, se alguém souber como é que eu faço pra trazer a carreta de volta, porque não tem como, velho. Já tentei de tudo, já tentei com o caminhão lá, já tentei, mano, já tentei de tudo, bora, bora lá pegar o Satsuma que a gente hoje vai no, vai levar lá o volante do motor lá pra casa, vamos fazer uns pedidinhos no Taymon, né, e, manos, é aquilo. O Satsuma tá lá em cima, né, na garagem, olha, vamos com uma batatinha, vamos levar lá pro carro também. O Satsuma tá aqui em cima, né, na nossa garagem, na nossa mega garagem stores, né. Vamos levar essa batatinha, não, vamos deixar a batatinha aqui. Tá aí o sumão, né, mano, enquanto ele esquenta aí eu mando salves pra galera, né, mano, porque, mano, a galera comentou com força aí no último vídeo, foi da hora, mano, cê é louco. Já respondi, acho que pra todo mundo, pelo menos até agora, né, dos que tinham comentado, eu já respondi, bora colocar ele pra esquentar aqui. E é aquilo, vamos fazer o... Vou ligar o fogador só um pouquinho, né, mano, vamos mandar os salves marotos aqui, ó. Vamos lá. Bom, salve pro Matheus Vinícius, né, que pediu um salve, aquele salve, Matheus. Salve pro Edu, pro Games Edu FDA, né, mais um sub. Ô, bem-vindo, Edu, tamo junto, né. Salve pro Edu Gameplays, né, top o vídeo, mano, parabéns. Obrigado, Edu, valeu, mano. Salve pro Mixon Leandro, é, Mixon Leandro, né, mano, a câmera ficou legal. Obrigado por comentar, Mixon, tamo junto, né. Pro Uta Night Beer, é, aquele salve maroto, o cara joga no G27, é o G920, mano. Mas, mano, joguei no G27 e já gostava muito, né. Mixon Bianca, né, aquele salve pra Maceió Lagoas, mano. Aquele salve, pô, faço maior questão. Mano, vocês são loucos, vocês, meu, vocês alegram o meu dia, velho. Aquele salve pro Emerson 244, aquele salvão, velho, obrigado, né. Salve pra Thalita, minha esposa, salve, né, pro Mixon Bianca de novo aqui, ó. Não canso de ver seus vídeos, obrigado, velho. Vocês não sabem como isso me agrega, como isso daí me fortalece e me dá cada vez mais ânimo de estar gravando, né. Salve pro Cauã Coelho, né, que eu falo que eu deixei a tampa do tanque aberta, deixei mesmo, velho. Esqueci, mano. Salve pro William, salve pro Cauã Coelho, que, ó, rumou um milhão de inscritos, ó, mano. Quem me dera, né, brother. Tamo aí, mano, né, a ideia aqui é trazer entretenimento, mano. JH Gameplay, tá aquele salve, salve Evolution, meu brother. Denisson Souza, aquele salve pra você. Pro Canal Silva, né, aquele salve pra Recife, Recife. Tamo junto, mano. Ô, quero passar minhas férias aí, velho, também. Ô, aí, ô, em Maceió, você é louco, os dois lugares top. Salve pro Felipe BR, pro Lous, pro Fortex, pro RT, mano, que tomou uma multa de 100 mil. Aí, aí, tem, mano, você saiu no lucro, velho. Salve pro Francisco Cortez, mano, perguntando como eu tô. Tô bem, Chicão, e você, irmão? Responde aí, velho. Quero saber como você tá também. Pedro Jerônimo, né, mano, que falou que meus vídeos são muito bons. Obrigado, Pedrão. Pô, obrigado mesmo de coração. Pro Ave Player, pro Samuel Silva, né, mano. O Paulo vai me mijar no Temer, mas nós mijamos no Multiplayer, mano. Mas eu mijo de novo. Não dá nada. Pro Carlos Game Eduardo, né. Carlos, é, Carlos Game Eduardo. Boa, Mestre, um bilhão de inscritos. Obrigado, Carlão. Obrigado mesmo de coração. O Arthur São PC, mano. Ô, e pro parceiro dele, João Monlavade, né. Salve, João. Bom, bem-vindo aí, né, mano. Salve pro Matheus Sanches. Salve pro DG. Salve pro Felipe Verdino aqui, ó. Kleber Roller, mano. Aquele salve maroto. Pro Eric Douglas. Deixa eu ver quem mais. Pro Eric Douglas. Acho que é só. Deixa eu ver. É isso mesmo. Pro Eric Douglas dos Santos. Aquele salve. Obrigado pelo carinho, rapaziada. Sem palavras. Vocês são sensacionais. Mas vamos voltar aqui, ó. Nosso... Nosso... Afogadores, né, mano. E vamos descer lá, né. Sem bater o carro, de preferência. Porque, velho. A garagem aqui ficou apertada, mano. Mas a gente dá um jeitinho, né, mano. A gente não quer forçar os rachumas, né, mano. Então a gente quer descer. Vamos descer ele na pura calma aqui, ó. Sem maiores, né. Contraversões. Ficamos sem danos com laterais, né, rapaziada. Vamos pôr ele aqui, ó. Aqui não tem jeito. Ele raspa mesmo, né, mano. Quando chega aqui na descidinha, velho. A valeta ali é muito... Ficou muito inclinado aqui. Então ele dá aquela raspada marota, né. Não tem jeito. Bom. Bora pegar aqui nosso... Volante do motor. Eu vou levar ela pra casa já. Não vou trocar nesse episódio. Porque ele é demorado, né, mano. Então a gente troca no próximo episódio. Porém, a gente já vai agilizar algumas coisas. Por exemplo, aí, ó. Né, o... Aí, brother. Você falou que eu não peguei a caixinha, mano. Eu peguei, velho. Só que eu trouxe na parte do Satsuma aí. Eu não sei porque eu não coloquei no vídeo, mano. Eu mostrei todos os carros. A parte mais legal que tinha. Que era do Satsuma. Acabei não colocando, mano. Vacila o meu, velho. Desculpa aí, mano. Mas vamos que vamos, né, velho. Vou colocar a posição da câmera aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde caiu a carretinha, né, mano. Do trator. O trator caiu junto, porém... O trator dá pra gente resgatar. Carretinha não, né, velho. Chegar lá eu vou dar uma checada no carro, porque, mano, tá esquentando um pouco. Eu não sei por quê. Mas o carro tá dando uma esquentadinha, mano. Ó, a carreta caiu aqui, rapaziada, ó. Ó, mano. Pra pegar, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Vou até dar uma descida aqui, ó. Eu não sei o que eu vou fazer pra resgatar essa carreta aí, mano. Olha. Vai vendo. Mano, não tem que dar um jeito, né. A carreta ficou, velho. Eu vou procurar um mod aí que eu consigo tá pegando, né, as... As coisas, mano. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Então, vou tá procurando um mod onde eu consigo tá pegando as coisas aí. E, né, velhos. A gente vê se dá um jeito aí de, mano, de colocar essa carretinha aí de volta na... Em circulação, né, mano. Porque assim não dá, né, mano. Assim é osso. Aqui só patina, né, porque apesar do aspecto ser de rua, né. Mas não é aspecto de rua. O aspecto é de rua, porém. É, aqui a gente tá numa... O mod é feito numa rua de terra, como se fosse terra, né. Mas colocaram, né, como... Como rua. É a mesma coisa que ele mod que tem. Que você baixa, né. Pras ruas de terra que estarem asfaltadas. Porém, é só visualmente, né. O asfalto, ele é... Ele é fake, né, mano. Na verdade, é rua de terra. Se fosse asfalto mesmo, ia ser bem legal. Só que eu acho que ia dar um trabalhão pro cara fazer, né, mano. Então, o cara só colocou só o aspecto de rua asfaltada, né, brothers. Mas é isso aí, é normal. Vamos que vamos, né, mano. Vamos colocar o carro aqui na nossa super garagem. E bora, né, mano, velho. Faz tempo que a gente não vem em casa, né, velhos. Então. Vamos pegar esse cara aqui logo. Que é o seguinte, pra ele sumir, velho, é um, dois. Ainda não colocamos as placas porque a gente ainda não vai fazer o rali, né, mano. A gente tá aqui, ó, com o... Com todo o material que a gente precisa, né, pra tá fazendo ele. Vamos dar uma olhada nesse carro como é que tá de água, de óleo. Qualquer coisa a gente já faz a troca agora, né, velho. Faz tempo que a gente não vê. E o Satsuma, de vez em quando, tem que fazer uma manutenção, rapaziada. Puta, eu tô abrindo o capó, hein, que vacila, mano. Vacilão, né, velho. Rapaziada, acabei de acordar, não liga não, velho. Tô meio, ainda tô meio bugado, velho. Legal, né, mano. Não sei nem porque eu coloquei o carro aqui dentro, mas tá bom. Eu acho que eu não paguei a conta de luz, deixa eu ver. Paguei. Pagamos as contas, né, mano, ainda bem. Então vamos pegar aqui nossa super vareta, né, velho. É, o óleo tá bem baixo, né, rapaziada. Então já vamos dar uma completada. Ou vamos trocar o óleo. Vamos trocar o óleo, né, mano. Bem que o óleo tá bem clarinho, né, velho. Eu acho que eu não vou trocar o óleo, não. O óleo tá bem clarinho. Não tem o filtro aí. Ou até tem, eu sei lá. Mas vamos completar o óleo aqui, ó. Temos óleo, né, mano. A gente já vê a água também. Já faz todo o procedimento aí de uma vez, né, mano. Olha como o óleo tá baixo, velho. Isso é louco. Não sei porquê. Vamos dar uma olhada embaixo do carro aí. Vamos ver se tá vazando o óleo, né, mano. Porque não era pra tá baixo assim desse jeito, não, mano. Foi tudo, eu nem olhei, velho. Eu acho que acabou... É, acabou. Olha o jogo ali. Daqui a pouco a gente joga fora, né, mano. Esse bugzinho é foda, né? Mas tá bom. Tá valendo, pronto. Você tá com aquela completada. Completou. Já era, né, mano. Bora aqui, ó. Colocar de volta no lugar. Porque esse aqui ainda tem, né, mano. E depois eu acabo jogando fora com óleo. Então, vamos ver aqui. Temos fluido. Temos fluido de radiador. Temos. Vamos dar uma olhada no radiador, né, mano. O carro tá esquentando, né, velho. Antes de qualquer coisa, pra mim tomar bronca de novo. Vou fechar aqui. Bora abrir aqui esse Fluidex, né, mano. Vamos ver aí se temos fluidos no radiador, né, mano. Pegar mais de perto, né, mano. É, o fluido tá de boa. Temos fluido no radiador. Os outros fluidos eu não vou conferir, né, porque o freio tá bom, né, mano. Freio tá bom, a enviagem tá boa. Então, beleza, né. Era isso que eu tinha. Vamos dar uma olhada aqui dentro de casa, ver o que tá pegando, né, mano. Afinal de contas, tomamos uma multa marota, né, velho. Só que a multa não chegou, ó. A multa aqui ainda tá bugada, tá vendo? Então, essa aqui ainda é a multa bugada. Aqui a gente precisa organizar, mas não vou organizar agora. Vamos ver o que a gente tem pra comprar ali no... Tá na hora de a gente trocar essas rodas aqui, né, mano. Então, eu vou deixar o carro aqui ligado. E bora lá, né, mano. Tô acordando, rapaziada. Tô acordando, não ligam, não. Vamos ver o que a gente tem aqui de... De itens que a gente não comprou ainda. Vou deixar o... A gente dá uma brincadinha com o dois aí pra fazer o antes e o depois, né, do... Do... Bom, vou pegar esse cara aqui. A gente faz o antes. Vamos pegar o kit também, né, mano. As rodas, brother. Vamos pegar essa de dois e pouco aqui, ó. Essa aí... Vamos ver mais uma aqui, ó. Vai. Pra gente ter uma roda pro rali também. Essa aqui também ou não? Essa não. Vamos deixar essa aqui. Essa aqui, por enquanto, vocês escolhem aí a roda também, brothers. Vocês vão escolher aí as rodas, vocês me falam. Aqui a gente já pegou tudo. Já temos tudo. Aqui já temos tudo também. Legal, legal, né, mano. Beleza. Pegamos tudo aqui. E já era. Aqui também já temos. Já era. Então é isso, né, mano. Vamos pegar só essa... Só esses itens aí. Vamos colocar a cartinha aqui no porta-malas. Vamos ver se ela vai. A fumaça tá bem preta. Eu vou dar uma regulada nesse... Eu não vou regular agora, não. O carro tá queimando o óleo. Pelo jeito, né, mano. Pelo... A gente vai precisar regular ele. Tomara só que não tenha dado problema na junta, né, mano. Tomara que não tenha queimado a junta. Que se queimou, aí azedou o pé do frango, mano. Que a gente vai ter que desmontar ali a parte superior do motor. E fazer ela. Porém, eu acho que não, né, mano. É um carro que a gente anda muito pouco. E o carro foi recém montado, né, velho. Então... É daquele jeito. É daquele jeito, né, mano. Vamos lá no teimão. Vamos abastecer o Satsuma. Vamos pegar a combosa. Vamos fazer o quê? Vamos levar o... Tomar a ducha aqui e dar uma mijada, né, velho. É necessário, mano. Acabou inchada, velho. Prendi a mão na porta, aí como eu falei, né, mano. Tá... Olha, tá bem... Tá daquele jeito, rapaziada. O negócio tá... Mas tá doendo pra mexer no mouse, tá bom, né, mano. O importante é isso. Beleza, né. Vambora. Vamos lá pegar o Satsuma de novo. Você tá saindo pingando o mijo na casa inteira, né, mano. A fadiga e o estresse aí tá de boa. Então dá pra segurar, né, mano. Bom, já deixamos o volante do motor aí, então, né, mano. É aquilo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a motinha, velho. Quer ver? É isso mesmo. Eu vou pegar a motinha. Vou levar essa carta lá porque o tanque tá bom. O tanque tá cheio, ó. Só que tem metade do tanque. Então... Vou deixar o Satsuma aqui. Vou pegar a motinha, mano. Vamos lá levar a cartinha pro Teimo, né. Vou mandar de motinha, né. Vai ser porque a gente não anda, mano. Então é aquilo, né. Também não podemos deixar a motinha de lado, né, mano. Então é daquele jeito. Bora lá. Nunca carreguei nada na motinha. Vai ser a primeira vez, então, mano. É aquilo. A gente mexe na topa do combustível aqui, ó. Então é no modo de... Olha eu mudando a marca no cano, velho. Vai, velho. Uma paciência motinha também. Esqueci, mano. Não sei se pode ir a rua, né, mano. Mas tudo bem. Vamos que vamos, né. Agora, a vovó, velho. Deixa eu baixar um pouco aqui, ó. A vovó agora vai pedir o... O peixe, né, mano. Aquele peixe grelhado. Então o que a gente vai fazer? Eu já vou pegar... E já vou deixar a motinha. Lá na casa eu vou pegar a van. A gente vai pegar a churrasqueira. Vamos pegar... Vamos deixar tudo preparado. É, porque aí... Já que não temos mais missões, né. As missões foram todas compridas aí. A gente vai deixar tudo no jeito. Tudo preparado, né, mano. Pra tá fazendo aí, ó. A cara rabiadinha aqui de lado, ó. Dá um... Poder dar um grau, né. Mas tá bom. Dá pra dar um grauzinho aqui. A gente tá só na rua. Brincadeira. A gente não faz mais isso, né, rapaziada. A gente não espina mais moto na rua. Não dá esse incentivo errado aí pra rapaziada, pra galera, né, mano. Esse mod da ponte é muito bom, né, mano. Pô, velho. Eu tinha que dar aquela caída aqui, mano. Logo aqui, né, mano. Nós também entramos daquele jeito, né, rapaziada. Aí não tem como. Dá pra fazer milagres, né, mano. A gente vai entrar no modo de direção de novo aqui, ó. Cuidado com a molecada, mano. É o seguinte, atropelou, vocês morrem. Ó, deixamos uma... Uma correia aí, ó. Eu vou até levar ali pra avanço a correia aí. Vamos levar pra lá, né. Vamos jogar cartinha aqui no termão. Caiu. Caiu nada, ó. Se não faz o barulhinho agora, ela não entrou, rapaziada. Então é daquele jeito, né. Vamos levantar a moto. O que o Ronaldinho falou pra estacionar a moto aqui, ó. Vamos ver qual que é. Puta, o pessoal pediu... E aí, mano. Olha, velho. Olha a maldade, se liga. Só porque eu dei uma atropeladinha no negócio dele, mano. Aí não pode, né, mano. Vai em cima da moto, brother. Ô, 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 ô. Olha, mano. Ah, não, brother. Aí não, mano. Aí fica me trollando. Ih, eu vou tentar pegar a moto aqui, ó. Vai pra lá, mano. Deixa eu, né, velho. Ô. Os caras querem rachinha. Puta, a gente podia ter vindo com o Satsuma, né, mano. Vinha de Satsuminha aí, ó. Já tirava um rachinha com os doidos. Mas tá bom. Tá bom. O Satsuma ainda não tá com o volante do motor. Então, pro carro amarelo, a gente não tá dando, né, mano. Então, é daquele jeito. Ó, 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 ó. Finosa. Finosa. A gente tem outros lá, né, mano. Ó o buzão. Achei que ele ia vir na contramão, velho. Tá louco. Se a moto estiver em cima, guardadinha, pra não ficar no sol, porque senão o banco esquenta muito, mano. A gente deixa ela aqui na garagem, que aí o banco dela fica friozinho, não esquenta, né, mano. Quem é motoqueiro aí sabe como é que é esse negócio de moto, né, velho. Então, você deixa a moto no sol, brother. Você é louco. A moto esquenta demais, mano. Vamos fechar aqui nossa garagem. Vamos dar aquele pulão maroto daqui, ó. Ó. E é daquele jeito. Vamos ver mais o que a gente tem pra fazer aqui por enquanto. Não recebemos nenhuma ligação. E, né, mano. Temos a missão aí pra pegar a... Aqui, ó. A vovó já fez e agora tem a madeira, né, velho. Porém, mano. Eu vou tentar fazer o seguinte. Como tem a missão da madeira. Eu vou lá. Vou com a van, mano. Vou encher a van de madeira, velho. E daquele jeito. Vambora, né, mano. Vamos tentar, sei lá, velho. Vou tentar jogar madeira lá no buraco. Mas eu acho que não vai dar certo. Bom, é aquilo, né. Eu acho que não vai dar certo. Mas... Vamos tentar, né, mano. Eu falei com o Ronaldinho ontem. Ele falou, mano. Tenta, tenta, né. Vai com a van, né, mano. Eu falei, meu. Eu vou tentar, velho. Então, se alguém souber aí alguma forma que a gente tá fazendo isso. Passa pra mim aí que a gente mete pau, né, mano. A vovó a gente já visitou, então. Só falta mesmo. A parte aí do... Pô, estranho, velho. Que não chegou a multa, né, mano. De 120 conto não chegou em casa, velho. Não chegou na... No caso, na oficina, né. Porque era pra estar lá já, né, mano. Foi ontem, né. Ou não. A gente vê aqui a oração também. Dependendo de que horas for. E as, meu... Eu vou ali, corto um pouco de madeira. A gente dorme. Porque o bebão não ligou mais, né. Pra gente ir lá. Tá levando ele buscando. Então, a gente, meu... Precisa tá, né, mano. Precisa... Pra fazer o bebão voltar ativo, velho. A gente vendeu aí 40 quiljus pra ele. Acho que ele morreu, mano. Todos os episódios dos 40 quiljus aí que eu levei, mano. Foi sete conto de quiljus, velho. Eu nem sei quantos quiljus foram. Mas, mano, é muito quiljus. Então... É daquele jeito, né, velho. O bebão ter morrido de cirrose, né, velho. Ou como alcoólico, né. Pode ser dois palitos, velho. Ele não me ligou mais, mano. Agora a gente pode descobrir. Vamos descobrir se ele não liga. Porque a gente tá lá no apartamento. Pode ser também, né. Temos mais essa, então... Eu trouxe o lixo com a van ou não trouxe? Deixa eu ver. Não, não trouxe. Puta, tem que achar... Tem que ir lá pegar o nosso outro lixo que é daqui da casa, né. Senão vai começar a acumular de coisa aqui, ó. Olha, tinha um filtro de óleo aqui. Mas tudo que tá aqui embaixo, eu acho que já não é mais aproveitável, né, velho. Já deve ter sido trocado. Eu não sei, eu não lembro. Vocês me falam aí. Porque esse save aqui eu só uso com a gente, né. Então, mano... Quando não tá vazio, o filtro não tem como saber se é o filtro usado. Então não tem como a gente ter essa noção. Vamos ver que horas são. Senão eu vou lá cortar madeira. Ah, vamos. Já dá até pra... Vamos tomar um remedinho pra dormir aqui, ó. E vamos ver se o... Se o Bebom liga pra gente ir lá buscar ele pra levar ele em casa, né, velho. E aí a gente... Tá estranho esse negócio do cara não ligar, né, mano. Aí, ó. Falamos, ele ligou, né, brother. A gente tem que fazer essas missões aí. Eu acho que é o apartamento, rapaziada. Aí, ó. Ele mesmo, né. Bora buscar ele, mano. E aí aquilo, né, velho. Então eu acho que é o apartamento, rapaziada. O que vocês acham da gente... Vocês vão comentar comigo se a gente volta a morar aqui, né. Porque, pelo jeito, velho. O Bebom só vai ligar quando a gente estiver nessa casa aqui, né. Ele não liga quando a gente tá fora. É a mesma coisa, né. Se um dia vocês acharem a maleta, a maleta dele, é... É a mesma coisa. É do mesmo jeito que funciona, né. Você vai... Você só vai conseguir que ele apareça no seu quarto. Se bem que é um caminho sem volta, né. Eu, se eu achar a maleta, eu vou deixar a maleta onde tá, velho. Eu já mostrei a maleta aí pra vocês em vídeo. Mas se eu achar a maleta, eu vou deixar onde tá. Porque nós não queremos que o Bebom se enforte, né, mano. E perca a mulher dele e perca tudo. Então, se eu deixar... Se eu achar a maleta por acaso, eu vou deixar a maleta onde tá. E aí é isso, né. Vamos que vamos. E bora lá, né, mano. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, hein, rapaziada. Mas é o vídeo da manhã, né. No caso, vai entrar aí na hora do almoço. Acredito eu. Quando você vier por ali, ó. Se você tiver o mod da ponte. Você pode vir. De boa. Encosta aqui, ó. Ele atravessa na frente do carro. Como eu mostrei em live aí, ó. Vamos tirar o vidro pra ele não sentar no vidro, né, mano. E aí, Bebom. De boa, mano? De boa não, mano. Tá pra ler aí. E vocês veem aí os comentários, mano. Com o que ele tá falando. Eu não vou ficar traduzido. Eu fiquei, mano, a noite é perigosa. Traduzido ou não, né. Porque já tá em português. Já tá traduzido, né, mano. Eu não vou ficar... É lei das legendas. Porque senão nós vamos sofrer acidentes aí, ó. Tá bem aí, Bebom. Acho que ele dormiu, mano. A noite sempre atenta, rapaziada. Porque é o seguinte. Não dá pra enxergar nada, mano. Eu, pelo menos, aqui no meu monitor, velho, fica tudo muito escuro, né, mano. Eu preciso melhorar, aumentar esse brilho aí. Porque fica tudo muito... Tá muito escuro o jogo. Eu acabo vendo, assistindo TV normal, né. E ele tá... Ele tá... Ele tá calibrado pra TV, né, mano. Então no jogo ele acaba ficando muito escuro, velho. Até meio quieto, mano. Vocês tão ligado, né, mano. O negócio aqui, ó. Pra pegar um vidro na contramão aí é um dois. Mesmo de cinto a gente pode morrer, né, velho. Então... Galera passa voada. Mano, eu sou cegueiro. As luzes aqui tem que ficar bem forte, né. Pra vocês estarem conseguindo enxergar aí o... Né, a câmera. Então o volante tem que ter luz bem forte, velho. Acabou fuscando aí o... A visão, né, da TV. Mas tá bom. Vamos que vamos. Tamo chegando já. Como tá chegando os postes de luz assim, rapaziada. É porque a entrada tá chegando. Então... Já fica meio alerta, ó. A gente não precisa passar ele porque a gente já vai entrar, né, mano. Então é aquilo, né. Bora. Aqui é a entrada da casa do bebão, ó. Pra quem não sabe. Você em vez de virar como quem vai lá pra oficina, né. Ou pra nossa casa de veraneiro. Vocês... Vocês vão reto. E aquilo, mano. Preciso dar o piano de vocês. Aí eu preciso do toque de vocês, mano. O que a gente faz? Se a gente pega, né, mano. Muda lá, volta pra casa normal. Porque, pelo jeito, o bebão só liga quando a gente dorme na casa normal, né, velho. Então... Eu já dormi várias noites aí. Porque eu... Eu arrumo o saving off. Então eu... Eu até tentei fazer um videozinho. Olha o andarilho. Quase foi. Eu arrumei o saving off, né, mano. Então... É... Aqui é a casa dele, tá, rapaziada. É onde vocês trazem os Kujis pra vender, mano. Vamos acender a luz aqui que não dá dano pra enxergar nada, né, bebão. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz aqui, ó. Ô, bebão, obrigado. Ixi, mano. 120 e conto. É pelo jeito... É a primeira vez que a gente traz ele, mano. Eu não lembro, né. A gente começou o save do zero. Então, bora lá, né. Eu não vou atropelar ele porque eu atropelei da outra vez, né, mano. Deu uma mancada, né, atropelar o bebão. É agora que a gente não tem carona, né. Agora a gente pode nadar um pouquinho mais rápido porque a gente não vai matar o bêbado, né, mano. Quando a gente tá com alguém no carro, tem que respeitar, né, rapaziada. E é isso. Vamos que vamos. Tá aí mostrando mais uma missão aí pra galera. Aqui tá começando numa summer car, né, velho. Então, foi demonstrada aí a missão do bebão. Quando você tiver que trazer ele à noite, à noite é muito ruim de andar. Porém, mano, se você clarear um pouco o seu monitor, né. Deixar o seu monitor bem calibradinho. Eu assisto meus vídeos pelo celular. Por exemplo, eu pego o celular pra ver, né. O vídeo fica bem legal, mano. Agora, se eu pego e assisto pelo computador, né. Eu acho que ele tá com muito contraste, ele tá muito pastelão. Mas isso daí também vocês vão ter que me falar. Eu acho, né, que o problema é com o meu monitor, né. Por a resolução dele, por ser muito alta, ele acaba mostrando muito, né. Tem muitos pixels, então acaba mostrando muita coisa. Acaba ficando esse contraste lindo aí que tá... Que acaba atrapalhando de vez em quando, né, mano. Tá vindo um carro de frente lá, a gente tira aquela fijinha aqui, ó. Já era, né, e vambora, né, mano. Como que vamos. Ah, vamos, vai que vai balançando tudo, né, mano. Mas tá bom. É o jeito mais fácil que tem de chegar. O videozinho foi um videozinho, né, mano. Mais ou menos, meio badarosa mesmo, mas... Aquilo a gente tem que gravar de manhã e à tarde, né. Se eu tiver um tempo agora, à tarde... Lembrando que hoje, velho, eu vou fazer o sorteio. Então, é, o vídeo da noite vai ser o vídeo do sorteio e mostrando os jogos aí que chegaram. Eu já vou mostrar os jogos que entraram na Steam, né. Aí vocês me falam o que vocês vão querer, o que vocês querem. Eu gosto muito de trazer mais Summer Car, porque simula a vida real. Então, brothers, assim, ó. Eu gosto muito de tá trazendo esse jogo, porque além de ser um jogo que simula a vida real, né. Ainda mexe com parte de mecânica, uma parte... Uma parte que eu entendo aí, uma parte, né, que a gente entende um pouco. Mas não vou morrer agora, né, mano. Parou? Parou. Eu falo, né, a gente começa a precisar ter... Ó, mano, você tem que focar. Quando você vier no bebão à noite, mano, foca no que você tá fazendo, porque às vezes é um erro. Pô, isso, mano. Pô, isso é a viatura, velho. Pô, é um raio, né. Só falta começar a chover, mano. Então, como eu tava falando, né. Quando eu gosto de focar no conteúdo e trazer ele. Porém, aí vocês vêm e me falam. Eu vou calibrar o monitor pro próximo vídeo não ser assim, mano. Eu tô vendo um negócio preto com uma faixinha de luz, velho. E eu lembro que, mano, o jogo não é assim, né. Não é tão ruim pra enxergar à noite, mano. Eu tô enxergando nada, ó, velho. Eu tô igual no dia da live. Perdidão. Perdido no meio do mapa aqui, ó. Olha o... Puta, a gente tá sem machado, mano. Ali, ó, pra quem não sabe, ali, aquele veado, quando ele tá morto assim, ó. Você pode vir aí com o machado, você consegue tirar a carne dele, mano. Eu não vou fazer isso agora, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E como a gente não edita os vídeos, né, mano. Eu vou acabar não fazendo. Então, fica essa missão aí pra vocês, ó. Vocês vão me falar, se a gente volta a morar na casa de verano aí. E abandonar o apartamento, né. Afinal, no futuro, o bebão, né. Ele provavelmente vai pedir esse apartamento de volta aí. Porque, né, ele vai... Ele não é dono ainda, mas ele vai acabar comprando esse apartamento. O apartamento é alugado, né, mano. Então, no futuro, ele vai acabar pedindo o apartamento de volta. Ou a gente vai morar com ele. Tem essa possibilidade também. Mas o cara é bagunceiro, né, velho. O cara, mano, ele faz um... Ele faz umas festinhas aí meio cabulosas, né, mano. E o cara, ele meio que desanda, né. Desanda no processo. Então, é daqueles jeitos, mano. Calma, cavalo, beijo. Calma, calma. Vamos deixar ela aqui, né, mano. Vocês viram aí. Uma aceleradinha que você dá. A bichinha vai que vai pulando tudo, né, mano. Só que ela tá muito baixa pra entrar aqui, ó. Pra subir essa rampinha. Será que eu deixei a rampa um pouco aberta e levantada também, ó? Eu acho que eu tinha deixado ela um pouco levantada. Mas tá bom, deixa ela aí. Aí ela não escorrega, né. E é isso aí. Bora pra casa aqui. Bora dar aquela descansada. Porque o bebão, né. Acabou tirando o nosso descanso. Ah, rapaziada, outra coisa aí. Eu achei esses dois disquetes aqui, ó. Provavelmente, mano, é o disquete pra jogar no computador, né. Mas achei aqui no apartamento. Tava caído aqui, ó. Do lado da cama, véi. Vocês me colocam aí nos comentários pra que que serve. Tava escondido aqui atrás, ó, mano. Tava bem aqui, ó. Beleza, beleza. Vou ficando nessa. Obrigado, obrigado mais uma vez. Eu fui. Tava escondido aqui.